Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu O risco e balão, eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora fudeu e não paro mais, na onda que eu tô eu não paro mais Vem tipo doido eu não paro mais, no ódio eu tô eu não paro mais Você tá firma, trape em cima, você tá firma, trape em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Quando a minha telpente ela já vem no faro Pra fazer minha mente com papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Proposta decente dentro do meu calor Colocando a mão por dentro do meu short Banco do carona desce e a fumaça sai Depois que acende o beck a moça acorde Pra fazer minha mente com papinho safado Pra fazer minha mente com papinho safado Na onda foi assim que nós fudeu Eu não paro mais, na onda que eu tô eu não paro mais Senta firma, trape em cima 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 Saudade que não acaba mais Mais uma vez O tesão foi mais forte que eu Foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu 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 Obrigado.